Eu conheci ele desde novinho. Ele ia na minha casa, garotinho, até a ocasião de a gente ser parceiro. Eu falei assim, Zeca, eu tenho uma outra música aqui que eu queria te mostrar, já está começada. Mas se eu não gosto da segunda parte dela, eu vou pedir você para colocar uma segunda parte e a gente empurra o barco junto, tá legal? Era o Judia de mim. Ele sempre falava, pô, o Wilson Moreira tem que estar nessa. E hoje eu estou aí junto com ele. Você é o meu nome parceiro. No dia de mim, ele me deu uma fita. Eu botei a segunda. Foi, é, porque eu não gostava nada. Aquele gravador do Lofa. Como ele é, hein? Aí foi um pé quente ali, né? Eu gostei de fazer música também. Moenda Velha. Moenda Velha, tem Moenda Velha, tem... O Negra vai na frente, subindo uma ladeira. O Negra vai na frente. O Negra vai na frente, subindo uma ladeira. O Negra vai na frente, subindo uma ladeira. De acordo com que estávamos para a frente, subindo uma ladeira.